A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nesse mato grosso desde os tempos de mim Quando eu comecei a percorrer os seus caminhos E desse chão eu fiz o meu lugar Nos meus sonhos quis plantar e a colheita adivinha Sou feliz aqui terra de gigantes Onde bravos índios viviam antes Onde além de ouro e diamantes Tem milhões de estrelas no horizonte Sou feliz aqui terra de gigantes Onde bravos índios viviam antes Onde temos ouro e diamantes Nas primeiras estrelas no horizonte A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL